A ferritina pode ser usada como um marcador de inflamação ou marcador de processo inflamatório? E a resposta é sim, ela pode sim, assim como, por exemplo, a proteína C reativa, que é o marcador de inflamação. É uma proteína de fase aguda, que a gente diz, são produzidas pelo fígado, liberadas para a corrente sanguínea, mediante a estimulação de citocinas e outras substâncias inflamatórias, regulando a expressão e a chamada quimiotaxia de células e modulando esses processos inflamatórios, tudo bem? Então, ela é uma proteína de fase aguda e é liberada quando a gente tem um processo inflamatório, seja ele, por exemplo, uma infecção, uma doença de inflamação crônica, sei lá, uma artrite reumatoide, uma aterosclerose, infarto do miocárdio, entre outras alterações. Então, nesses casos especificamente, quando a gente tem esses processos inflamatórios, a gente tem o aumento de ferritina. Então, quando a gente vai lá e analisa os valores de referência, a gente vai ter esses aumentos aí. Então, por exemplo, até uma própria anemia por doença crônica ou anemia da inflamação, que a gente diz, a gente pode ter os níveis de ferritina dentro da normalidade, de repente você tem alteração de ferro, né, que reduziria, mas segura aqui por causa da inflamação, ou em alguns casos até o aumento da ferritina, tudo bem? E aí a gente já vai discriminando entre esses tipos de anemia, por exemplo. Na anemia ferropriva, a gente tem diminuição da ferritina, mas na anemia por doença crônica ou por inflamação, a gente tem aumento de ferritina, tudo bem? Especificamente a anemia, né? Mas se for, sei lá, outra doença, até a própria obesidade está sendo estudado aí, a utilização de ferritina como um biomarcador da inflamação, porque a obesidade é um grande processo inflamatório, tudo bem? É importante a gente salientar aqui que uma das principais funções dessa proteína ferritina que é produzida pelo fígado é fazer o armazenamento de ferro. Então ela é mais influenciada aí diretamente pelas quantidades de ferro. Se tem menos ferro, tem menos ferritina. Se tem mais ferro, tem mais ferritina na corrente sanguínea. Então a sobrecarga de ferro também pode levar ao aumento de ferritina. Nesse caso especificamente, é um dos exames mais utilizados aí pro diagnóstico, por exemplo, de anemias carenciais por deficiência de ferro, por exemplo, nesse caso especificamente, ou anemia ferro-priva. Então ela é mais sensível, mais específica e mais interessante aí da gente utilizar como biomarcador de anemia ferro-priva, por exemplo. E aí, claro, né? A gente analisa a saturação de transferrina, verifica se não tem um processo inflamatório também acontecendo, verifica os parâmetros do hemograma, como hematócrito, a quantidade de hemoglobina, a quantidade de eritrócitos também, o número de eritrócitos, índices hematimétricos, HCM, CHCM, VCM, RDW, que provavelmente vai estar aumentado nesse caso, o RDW, os outros provavelmente vão estar diminuídos. Então analisa tudo isso em conjunto aí, TIBIC, que é outro parâmetro aí analisado aí pra capacidade total de ligação do ferro. A própria quantidade de ferro cérico, tá? Então tem um monte de outros parâmetros que são analisados quando a gente vê mais a anemia, tudo bem? Quando vai mais pra processo inflamatório, você já vai buscando onde tá essa inflamação. Então, por exemplo, a alteração no fígado, a gente vai buscar o hepatograma, né? As enzimas hepáticas, principalmente, AST, ALT, OTG, OTGP, GAMA-GT, fosfatase, tá? Entre outras alterações, a albumina, que provavelmente tá diminuída, algumas substâncias liberadas que modulam o coagulograma também podem estar diminuídas. E aí essa busca vai ser por outros motivos específicos, tudo bem? Pra gente fechar aqui o vídeo, quais são os valores de referência da ferritina pra homens? Primeiro, pra homens, de 26 a 446 microgramas por litro. E pra mulheres, de 15 a 149 microgramas por litro. Esses valores que eu tô te passando são os valores que estão lá no site do Fleury, tudo bem? E por que que eu tô citando isso? Porque conforme a metodologia, o laboratório, a população estudada, entre outros parâmetros, crianças de diferentes idades, idosos, mulheres em estados diferentes, que podem ser, por exemplo, menstruação, gravidez, ou seja lá o que for, mesmo estados fisiológicos, esses valores podem variar. Então aqui é o padrãozão que a gente diz, né? Homem e mulher, mas em situações diferentes, a gente tem valores diferentes também. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e deixa o seu comentário, que ele é muito importante pra gente saber o próximo vídeo que a gente vai gravar aqui na sequência, pra tirar a sua dúvida. O meu objetivo aqui é que você, de fato, consiga interpretar todos os exames laboratoriais que você pegue lá na sua mão. Beleza? Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.